Adeus Adeus Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz A aldeia da luz agora Chegou a hora da despedida Eu nunca mais te hei de ver Nem vai nascer em ti mais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir, alguém te leva Vai lá dizer adeus ao mundo E vai para o fundo do lago de Alqueba Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz Obrigado 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 Obrigado.